Fala galera, fala galera, tudo beleza, belezinha, belezoca? Hoje é domingão, né? Que maravilha! Se não me engano é 29 de agosto, show de bola, né? Um lugarzinho aqui gostoso, essa paisagem linda, maravilhosa. Olha o riacho, imagina eu aqui agora jogando um anzol, né? Jogando um anzol aqui, pegando aqui seus tucunaré, umas traeiras, uns tilapes, ou pial, o que seja. E depois fazendo aquela, aquela muqueca maravilhosa com azeite de dendê. Eita, nem cachorro come! Pra isso galera, olha que maravilha! Eu amo as paisagens, olha que delícia. Olha que paisagem gostosa. As árvores, o verde, bom demais, né? Aí, olha. Vou jogar um anzolzinho aqui, olha. Só vem os pial. Hã? É sério, viu? Olha, olha pra isso aí. Isso é um riacho, olha. Top demais! Aí, Edvaldo, traga aquele murinete pra você encher um balde de peixe, ó. E aí, olha. E aí, olha para você. E aí, olha. E aí, olha. Tchau, tchau